Comida do navio acaba, o Chopper! Agora lascou de vez, doidão! Eu posso parecer bonzinho, mas eu já disse o caminho errado pra Dora! A cara é de bonzinho, mas a pinta é de malandro! Moço, você trabalha aqui? Não, não, trabalho não! Eu tô vestido com essa roupa aqui pra parecer só o Garoto Propaganda, porque eu sou muito bonito e fui chamado pra ser Garoto Propaganda! Lembra do Chico Bento e da Onça? Eles cresceram! O mundo está evoluindo perigosamente! Eu na casa dos outros, bota pouco, tá? Eu não quero muito não! Eu em casa! Não tenho uma sobremesa também não e cairia bem! Hehe, quero mais! Eu e os cria quando toca essa pedrada! Vem! 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 Não tem como ficar parado quando essa toca vem! Ahahahahahahaha! Meu filho já sabe se virar! Eu depois de pegar o ônibus errado e ir para em outra cidade! Onde é que eu vou? Quem nunca? Quem nunca? Ahahahahahahahahaha! Pã de Lunami! Após tomar o seu remédio pra escrisofrenia! Vocês shippam a Nami com o Luffy? Ou vocês shippam o Luffy com a Hancock? Comenta aí! Essa batalha será lendária! Qual que é o casal perfeito? O Luffy com a Nami ou o Luffy com a Hancock? O Oda morreu e não terminou o One Piece! Eu... Não, mentira! Não fala isso pra mim! Não fala isso pra mim! Marcelo, pelo amor de Deus, a verdade é o coração! Mentira! Não fala isso pra mim e Marcelo não fala hoje não! Morreu! Morreu! Nem brinca com uma coisa dessas! Nem brinca! Ok, o cego está lendo! Peraí! Peraí! Que isso? Pergunta genuína! Que tal se você me namorar? Namore comigo! Namore comigo! A pergunta tá feita! Agora é só ela responder! Hein? Hein, bebê? Hahahaha! Mais um dia em que eu não fiquei rico do nada! Por que que a Mega Sena nunca sai pra mim? Por quê? Hoje eu durmo cedo! Eu às três da manhã! Se liga nessa nova dancinha que eu vi no Tik Tok! Vem! 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 Balança pro Super! Intimida quando começa a sorrir! Intimida quando para de sorrir! Eis que eu morro e vou pro inferno! Mas eu lembro que o Zor ainda não é o melhor Spay Lashin! O Luffy não se tornou o rei dos piratas! O Sanji ainda não viu o All Blue! A Nami ainda não vendeu o Luffy! E o Usopp ainda não é corajoso! Morrer não é uma opção! Eu preciso voltar agora! Eu no ônibus chegando em casa! A vontade de cagar! Tá vindo com tudo, tá? O Luffy, a Kumanomi! O Zoro, três de espada! O Sanji, bicuda de fogo! O Frank! Super! Se liga na nova invenção do pai! Eu ouvi! Eu ouvi! Eu ouvi o meu próprio áudio no Whatsapp! Por que que a gente acha a nossa própria voz tão feia? Por quê? Começa uma batalha contra o inimigo! O Zoro! Valeu, falou! Dando a volta ao mundo! Dos mesmos criadores de One Piece é brasileirado! Vem aí! Eu, Sabo! Nico Chopper! Domingo! Agora seu inglês vai ficar fluente! Zovo! Ei, Cetona! Eu assistindo One Piece! São tantas emoções! É inexplicável! As vezes você começa mó feliz assistindo e termina chorando! As vezes é o contrário! O Sanji fazendo o café da manhã pra Nami e pra Robin! Todo decorado! Todo frufru! O resto do bando! Calma lá, Sanji! Não passou nenhuma manteiguinha! Alguém fala! Eu vou ser o rei dos piratas! O Luffy! Então você declarou que é meu inimigo aqui e agora? Cuidem da terra! É o único lugar onde existe o Chopper! É o único lugar onde existe o One Piece! É o único lugar onde existe essa chuchuquinha! Olha isso! A água! Usuários de Akuma no Mi! Corre, doidão! Peraí, ele tropeçou! Meu Deus, ele caiu do cara no chão! A aguinha bateu daquele jeito! Entendedores entenderão! Poucos pegaram essa referência! A mãe fala! Pode passar que eu não vou te bater! Ela na mesma hora! Moleque lazarento! Eu falei pra voltar a 10 horas! Já é 11 e meia! Eu tentando parecer forte! Nem doeu! Nem doeu! Adolescentes de 12 anos nas séries da Netflix! É louco! Olha esse peitoral exalando energia! Adolescente de 12 anos na vida real! Eu depois de entrar no Instagram e ver mais de 1 bilhão de spoilers sobre o One Piece! Nunca é do mesmo jeito depois que você vê os spoilers, tá? Se atuei, tivesse censurado essa cena também! Que suspeito! Zoronda actuando, se metendo! Zoro se perdeu em algum lugar! Outras pessoas assam apenas bolhas! Os fãs de One Piece! Eu com 20 anos! Jovens de 15 anos nas séries da Netflix! A Netflix tenta buscar interpretar apenas a realidade mais nítida e crua! Pode confiar! Confia! Os fãs! Nossa, deve ser muito difícil deixar uma lâmina negra para sempre! Ansioso pra ver a explicação do Oda! A explicação do Oda! Eu tenho certeza que algumas coisas ele linka lá com o primeiro episódio! Mas que é apenas coincidência e o público acha ele um gênio! Tenho certeza! Titanic? Que besteira! É um barquinho afundando? Não! Mary! Não! O vídeo acabou? Mas presta atenção! Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeos, meu irmão! E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação! Tchau!